Da pequena residência de Madeira não sobrou nada. Ela foi toda destruída pelo fogo. O incêndio ocorreu na noite de ontem em um sítio na Estrada Beija-Flor, palco que na noite anterior um homem foi esfaqueado. O corpo de bombeiros chegou primeiro ao local e a equipe já começou a trabalhar no intuito de apagar o fogo, que já tinha consumido toda a madeira. Foi realizado o rescaldo e acionado a polícia militar. Entrou para a gente uma solicitação aqui na Estrada Beija-Flor de que havia um foco de incêndio próximo à residência aqui e chegando no local aqui confirmou que era na própria residência o incêndio. Vocês chegaram e o incêndio já tinha queimado quase tudo? Sim, tratava-se de uma casa pequena de madeira, toda de madeira e o incêndio já tinha tomado conta toda. Apenas conseguimos fazer o rescaldo aqui do local. Havia alguém na residência, Sérgio? Não, segundo informações do proprietário que não estava na residência, ele disse que não havia ninguém no local. A destruição foi por completo então? Sim, a casa queimou por completo. Na casa tinha todas as mobílias como fogão, cozinha, jogo de quarto e de sala. Com as chamas tudo foi destruído. O proprietário que não reside no local e foi acionado por vizinhos, o mesmo autorizou a nossa equipe realizar as imagens, porém preferiu não dar entrevista. Apenas disse que um homem morava na casa. Tinha os móveis, fogão, essas coisas assim de geladeira, os eletrodomésticos, né? Que tinham na residência normal. Tudo queimou? Queimado tudo. Agora foi feito o rescaldo até para evitar que o fogo volte, né? Sim, quando chegamos aqui ainda havia uns focos de incêndio, aí extinguímos os focos. Local de difícil acesso aí, mesmo assim, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar a situação e extinguir a chama. Sim, a estrada rural aqui foi um pouco difícil o acesso do caminhão até o local, mas tentamos fazer da forma mais rápida possível e para controlar esse foco aí. A equipe do Corpo de Bombeiros demorou cerca de meia hora para concluir a extinção do fogo. Logo depois, a equipe acionou a polícia militar, pois segundo o dono do sítio, o incêndio pode ter sido criminoso. Para os policiais, ele disse que seu funcionário seria o suspeito de ter cometido um crime na noite anterior. O dono do sítio pediu explicações sobre a atitude quanto ao homem esfaqueado. E por esse motivo, acredita-se que ele tenha ateado fogo no imóvel. Exatamente, fomos acionados pelos bombeiros, que já estavam no local combatendo fogo. Quando chegamos no local, o proprietário da residência nos informou que havia acontecido um desentendimento entre um funcionário dele e outra pessoa ali no local em dia anterior. E nos informou que ele seria suspeito de ter cometido o início do incêndio. Confeccionamos o boletim de ocorrência, entretanto, não há nenhum indício, nenhuma prova física de que esse cidadão foi quem praticou o crime. Teve um homem esfaqueado naquela região e suspeita que o morador daquela casa tenha sido o autor. Exatamente, seria ele o possível autor do incêndio e ele nos informou e colocamos no boletim de ocorrência. Agora nada a ser feito, já que nem o indício foi encontrado ali. Exatamente, a Polícia Civil vai iniciar investigação para ver se encontra algum indício, alguma prova física de que aconteceu, o que o solicitante nos informou. E se confirmado aí, o outro indivíduo vai ser preso.